Quebrou dois carros, 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 quebrou uma Porsche, uma McLaren, quebrou, mas está estacionado, bora, agora está enxergando tudo? Agora está enxergando, eu acho melhor é o plano, porque você está falando B, me leva a depurar, aperta o B, para botar o cinto, isso, para onde você foi, Alfa? Subi direto, por que nós estamos subindo para cá? Você vai trocar? É, mas tem outras rodas para lá de cá? Acompanhe aí, meu irmão. Tá bom, desculpa aí, porque eu achava que era lá na praia, não aqui em cima. Então acompanhei outro. Você achou outro lugar, né? Safadão. Não, mesmo lugar, só que aqui sai lá. Ah. Quantos quilômetros por hora você está aí? Estou? Estou devagar agora. Estou dando a 100 quilômetros por hora. Direto? É. Eita, porra! A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Chega ali e não resolve, tá bom? Para onde? Para onde, Alfa, que você foi? Eu virei a direita. Rapaz, eu não sabia que esse carro era gostosinho assim, não? E ele é bonito, velho. É, olha. Cadê o C? Não, eu não estou me arrependo, não. Eu não sei lá o que você está arrumando na vida, velho. Você vai abandonando aí. Cadê? Cadê? Onde você está? Ah, eu já estou chegando, já estou chegando. Você tem dia, não é, amor? Não. Não, você tem? Não. Não. Você tem para buscar. Ah, bosta. Vai direto. Vai direto, pega, Bento. Você está na BR já? Não. Eu já estou perto de um caixa aqui. Espera aí. Ah, você volta, volta, volta. Não, é que tem um caixa aqui, pô. Ah, mas ali embaixo também tem. Fica dentro do carro, vamo é, já vou. Por que você vai? Você já volta, vai aonde? Hã? Como assim você já volta? Vai aonde? Oh, vou assacar dinheiro aí. Você vai assaltar nada não, né, Marcos? Vou assacar dinheiro. Porque você costuma assaltar um lugar. Eu não assalto não. Eu trabalho ilícito, mô. Eu trabalho ilícito, eu vendo peças legais. Não vai roubar esse banco aí, Marcos? Não, pô. Tá doido? Rouba o banco não. A mulher achando que eu vou roubar um banco. Vai, Marcos. Rouba, Marcos. Aí, pronto, pronto. Vai, mete a fita. Bora, 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 bora. Bora, bora. Por isso que eu falei para você ficar dentro do carro. Bora, bora, senão os um não está vindo. Vai, vai. Nós é da máfia, mulher. Você está achando que é o quê? Tem uma garagem aqui, ó. De que longe? Ah, estou vendo. Espera aí. Porque eu estragou o carro dela todo. Eu quero que o carro está bonitinho para a gente ver as rodas. Alguém estragou o meu também. Não, tem um cara que me rodou, né? Tipo assim. D-5. É, D-5, né? Mas foi mesmo. Foi? Uhum. Eu ia vir no D-5 pegar na traseira, mas no meio do carro? Não é aquela hora que você bateu no mim, que você matou ela. Foi. Você bateu com tudo na traseira do carro aqui. Foi? Uhum. Eu estou precisando... Estou precisando ir lá me cuidar, mas eu vou esperar morrer, porque 3 mil é dinheiro. Nossa. Terminando essa mão de marido. Estou cuidando. Bora. Agora. Você quer ir dirigindo daqui lá agora? Eu quero ir dirigindo. Vai lá. Vai dar bom. Vai. Bora, entra aí. Já tem que pegar a mão do seu carro. Vou marcar aqui o meu GPS para você onde é que você tem que ir, tá? É só você seguir o laranja. Vai. Olha, é para virar, mano. Por desculpa. Que isso, gente? Que foi isso? Pode ir, moça. Aí, vira direita aqui. Ah, tá vendo a manete como é que ela... Ela já... Já tem a mão. Ela jogava fosa, né? Ela jogava fosa, velho. Vai embora. Assim, meu. Eu queria chegar lá hoje, assim, sabe? Então acelera. Com vontade. Aí, ó. Passa os 100km por hora. Quero ver. Aí, ó. Vai virar direita. Aí. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, mano. Aí, ó. Isso, aí. Vai. Aqui, aí mesmo. Isso. É isso? Aí. Passa por aí. Passa por aqui. Passa por aqui. Por aqui. Esquerda. Esquerda. Passa por aqui. Ué, mas o GPS é mandando ouvir direita. Tá, mas o GPS é burro. Não tá aqui. Não. Eu tô voltando. Mô, não. Por favor. Então acelere isso daí, pela mão da misericórdia de Deus. Você tá na rodovia. Aí, ó. Vai, acelera. Não, mô. Não, mô. Não, mô. Volta, mô. Volta, mô. Ai, eu vou ter um troço. Aqui é eu, pai. Aqui é eu que tô no toque. É eu que tô no toque. É eu que tô no toque. Tô vendo. Pera aí. Se fosse eu, você tava morto. Não, se fosse eu não tinha batido que eu encontrei o dedo. Pera aí. Deixa eu mexer aqui no controle aqui. Que eu vou descer mais um tiquinho esse carro. Tá muito alto. Gostei. Quase que a gente morre aqui, tá? Não sei o senhor. Acho que abaixei muito. O que que aconteceu com o meu carro que já tô torto? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Posso colher uma roda pra ele? Oi? Posso colher uma roda? Eu quero uma roda prateada. Prata? Tá. Que tipo de roda, rainha, gente. Ou será que foi uma douradona? A favela venceu. Oi, senhora Soft. Oi. O Alpha dá pra um bom pintor? Dá. Dá pra... Dá pra parar de pintar aí. Dá pra um bom pintor. Assim, moço? Hã? Assim. Eu gostei. Eu gostei. Ficou, ó. Uma bosta. Pode ser essa? Nossa. É roda de Corolla, cê sabe? Hã? É roda de Corolla, cê sabe? Hã? É roda de Corolla, cê sabe? Que roda de Corolla? É da Vulca. Cê bota em carro que cê quiser. Rébica do Corolla. É. Rébica do Corolla. É. Cê é da Vulca, cê bota até num Volkswagen. Mas não conseguiu, não. Ficou. Vixi. Acabou o competidor? Acabou. Acabou. Espera que não é valeu buscar no carro. Busca um galão lá pra nós. Ah, eu escotei. Descê. Pera aí. Eu acho que dá pra baixar mais um tiquinho. Desce do carro aí que o Alfa vai fazer um remap nele pra nós ficar espertinho. Ficar mais espertinho. Ó, lembrando viu? Tem que pagar IPVA, tá? Ah, sério? Ah, tá achando que cê tá na Disney. O remap é 20 mil. Ah, não. O que? PVA. Eu não. Foi. É, mas o remap é que o remap é 20 mil. Não. E o que o Alfa tá fazendo ali é 20 mil, tá? Ah, meu Deus. Eu vou ter como não. Eu vou ter como não. Aí não? Vai fazer uma plástica. Cê vai te fazer uma plástica? Ah, tá. Quantos dias cê tem? Eu tenho muito pouco, mas melhor eu falar. Fala. No banco tem 1.768. E de dinheiro tem 48. E onde é que cê gasta uns 50 mil? Ah, eu cortei de roupa. Uai, mas a roupa não é isso tudo não, hein? É que aqui na W eu fui várias vezes. Então várias vezes eu paguei. 100. 100. 100 não, hein, mulher. Tá me engabelando nenhum. Fez investimento, tá me vendo? Essas coxas não é sua. É... Eu vou... Vou botar mais. Hã? Vou botar mais. Ah, tá. Mais coxa. Vou trocar com a do meu olho. É, mas aquele aqui é motor, tá? Eu tô ligado. Mas tá mais espertinho? Aham. Eu não andei antes. Dá uma volta. Eu tô vendo, você trocou até de oi. Vem cá. Nós vamos dar uma volta. Tem que levantar ele um pouquinho que eu baixei no remoto. Tá. Vem. Nossa, as voltas ficou lindas, hein? Ficou. Vamos lá pra nós arrumar os vidros e ver como é que ele ficou. Bora. Porque os vidros já tá tudo porcar. Ah, tem que transferir pro seu nome também. Eu vou transferir o carro lá pro nome dela. Vai lá. Vai lá. Vai lá com você. Bora. É, ainda mais que o carro agora tá mais espertinho. Deixa eu ver aqui onde é que é o detrás mesmo. Deu melhorar ali? Deixa eu ver. Demais, tá doido? O carro tava pegando 0 a 100 aqui na dificuldade. Vai no posto. Vem no posto aqui na vez, ó. Segue aí, ó. Vira pra... Eita, eu já tô longe de você, já. Se você voltar aí na BR, que é um posto vir na puta. Vai acabar. Vai só pra chegar no... Pera aí. Esquenta a cabeça, não. Que eu vou chegar no posto. Eu já sei. Eu tô vendo o posto já. Quanto que vale, gente, um Infiniti Q60 desses? Só pra eu saber o prejuízo. Cento e pouquinho. Cento e pouco de mil? É. Desce do carro, mano. Pra você sentir. Tem que tirar o cinto. Aperta o B, tira o cinto e aperta o F. Entendeu? Ô, Mike. Achei que você ia tomar o cardeiro, velho. Eu falei o preço, você desce do carro. Você achou mesmo que eu ia tomar o cardeiro? Você falou do nada, eu falei o preço, você desce do carro. Opa. Você consegue dirigindo até o Detran? Ué, eu não sei onde foi o Detran não. Se ela marcar aí pra mim não é nada. Voa, mas você vai espertinha? Voa. Acho que eu vou. Então entra aí. Deixa eu marcar pra tu. Aí, já tá marcado. Vai. Vai de pé. É. Isso é um poste, tá? É. Não. Não, só falei que é um poste. Vamo ver quanto tempo que ela demora pra chegar daqui lá no Detran. Gente, vamo lá. Não, mãe. Porque você sai quebrando tudo e eu chego fazendo a curva certinho. Tá bom. Não, só tô, só tô guardando. Não, você quer que eu me botar. Você botou assim? Botei. Não. Vou botar agora. Você tem que virar aí. Sim. A placa você podia deixar. Vai. Não. É aí mesmo. Vai. Direita. Direita. Aí, direita aí. Detran, tá vendo? Entra lá dentro e para numa vaga bonitinha que eu quero ver você parando uma vaga lá. Quer ver? Aham. Eu pago o PVA todinho. Você paga? Pago. De ré. Não. Não. Você não vai dar uma vaga deficiente não, né? Não. Não. Você tá indo duas vagas. Tá errado isso aí. Hum. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Eu vou pegar. Tem. Não bate na McLaren não. Vai lá. Quebrou dois carros. Quebrou dois carros. Quebrou. Dois carros. Quebrou uma Porsche da McLaren. Quebrou. Mas está estacionado. É. Realmente. Quebrou dois carros. Quebrou. Quebrou dois carros. Oi gente. Vocês me desculpa aí. É porque a minha esposa está aprendendo a dirigir agora. Quebrou dois carros. Quebrou. Cara eu tenho medo de fazer isso que ia acontecer isso aí com o Sonic. Tá ligado. Não tinha nenhum corvete na cidade. Agora eu já. vou esperar o cara do Detran, vem cá, quietinho, vem cá, quietinho, vem cá, isso, você está doida, ela tem que aprender a andar aqui, deixa eu dar uma volta na Paraty, só se, só se for, ela for parar no hospital, não, ela vai, ela vai fazer um vídeo de andar na Paraty no canal dela, andei na Paraty do Alfa, olhando o que deu, não, não, hoje não, gostei, mas é para você fazer mais looks, dá para você fazer mais looks, entendeu, você consegue salvar vários looks, eu tenho esse, eu tenho um preto básico igual do, o do Alfa ali, tenho um outro, nós tem até um motorhome, é, para sair para pescar, o dia que você quiser, é, comprei um motorhome aí para nós, qual que é essa, essa é a 720S? Não, é 765. Ah, 765LT, né? O ID atual aí. Você viu ali, Alfa, 765LT? Você sabe qual é o pedido do nosso amigo aqui, careca? Se você é o tio Gru, ela é a mulher do Gru, e nós somos os minas, e nós somos os minas, e nós somos os minas, eu acho, eu acho, nós somos os minas, você sempre fica com o cabelo amarelinho, né? Ia ser ficar legal, 6-2 amarelinho, ia ser engraçado, é, faz o look, faz o look para mim, faz o look do meu movado favorito para mim, do meu movado favorito é o tio, ah não, é que é chicol, ele usa chicol, é, faz para mim, faz para mim, tá, bom, 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 bom sim, demorou, demorou, vai lá, vai lá, como é o nome da mulher do Gru, cara, esqueci, eu também, pesquisa aí, Kel, que é o menino da pesquisa, aí, a gente pode tentar roubar a lua agora, a gente pode tentar roubar a lua agora, ó amigo, você ajuda a nós a fazer um duty ali, fazendo favor? Rapaz, eu não estou de cartão batido, só vem que estou misturando aí, para o pessoal entrar aí, que eu estou só cobrando aqui na rádio, Ah tá, eu dei aquele Infinix Q60 para minha esposa ali, ela já mexeu nele todo, ela já deixou do jeito dela, vem cá amor, deixa eu apresentar para você, esse aqui é a chegada nossa aqui do Detran, esse aqui é a chegada nossa do Detran, eu esqueci o seu nome, parceiro? Kevin, que é o Kevin, é eu, é eu, aqui ó, chega aí, chega aí, chega aí, aqui ó, É o Infinix, é o Infinix, é o Infinix, é o Infinix, é, passar para o nome da minha esposa ali, Ah, você quer nada, hein? Passei para ela, passei para ela, Ah, presente de casamento? Presente de casamento, 11 anos de casamento, 10 anos de casado, 10 anos de casado, 10 anos? Ô Maicão, tá mancando, rapaz, bateu o dedinho? Não, que foda o dedo não, meu filho, fala com a costela mesmo, você nem tá feio, velho, Aí, 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 é perigoso, ó, perigoso, hein, aí, até minha esposa chegou aí, na Cítia, aí tô passando esse Infinix para ela, tá louco, homem, é presente de casamento, né? Presente de casamento, nós fiz 10 anos aí, aí eu falei, vamos passar para ela, Quer casar com o Infinix? Quer não? Bom, você pode ser amante, se quiser, é o que é 60. Morro, você fica feliz, que normalmente casamento, por exemplo, depois de 10 anos é só gaia, é só, 10 dias, calma, é bem melhor. Olha os papos do carro. O motor é modificado? Não, não é não, comprei, comprei, comprei por 100 mil. Ah, fechou. Só vê o porta-malas dela aí pra mim, por favor, capacidade. Ah, ele tá aqui dentro fazendo, mano, eu não tinha visto, né? Rapaz, nem eu tinha visto. Tem nada do porta-malas, né? Tem porta-malas ela não? Porta-malas não tem, não, pode colocar, colocar zero. Fechou. Precisa do telefone, o ID atual dela aí. É, amor, fala seu ID, tá escrito em cima da tela, ID. E o telefone? Duas horas depois. Gente, eu achei esse carrinho meio básico. Qual? Ah, meio básico esse daqui, esse Infinixzinho. É meio básico? Meio básico, meio básico, você acha? Não acho não, pô, eu tô dando pros outros, pros minha esposa, pô? Pera aí, rapidinho, já volto, pera aí. Aí, aqui, ó. Eu vou guardar. Guardar ele. Agora, você puxa ele aqui, ó. Vem cá. Tá vendo esse azulzinho aqui? Aperto o E. Vai aqui no azul. Aí, você vê, vai na aba de baixo, veículos, negócio, e se retirar. Isso, tá aqui, ó. Bora. Bora fazer uma... Por que que você tá em praia? Era pra sair, pra lá. Oba! Deu tudo certinho, viu, amigo? Obrigado. Nada, tamo tranquilo aí. Ô, tá interessado em comprar um Skyline, não? Quanto? A Drift. Não, pra Drift não. Pra Drift não gosta, não? Não gosta, não. Se fosse comum, eu queria. Valeu, valeu. Tamo junto. Tamo junto. Eita, calma, amor. Estragou na traseira, feio. Ó, vai dar uma volta e aprender com o carro aí, vai. Vai lá. E presta atenção na gasolina, tá? Tensão todas as viaturas aí. Precisamos. Aperta o cinto. A cara do... A cara do freio da Blaze. Quase que eu fiquei de cara. E aí, Kel, fala pra mim. Vamos dar um rolê? Caraca. Bora. Eu vou também. Cadê o Alfa? Alfa, não tá aí não? Alfa, não tá aí não? Vou tirar um gesto. Deixa eu guardar meu carro ali, Calma aí. Uhum. Que rolo que você fez com o cara lá pra pegar esse carro? Vou pagar emprestações pequenininhas. Eu não posso mentir pra você, não? Você vai assistir, você vai editar. Você ganhou, né? Não. Mas não o tanto que vale. Entendi. Gostei, mano. Gostei. Linda, né, mano? Você vai manter assim ou vai mudar ela? Vou mudar nada. Tá do jeito que eu quero. Eu vi ela vindo de longe. Como é que é a cena de farol? Olha. A minha esposa aí. Ai, morri. Morri. Amor. Eu pedi pra botar o cinto e eu que morri. Ah, ô, bosta. Acidente. Nosso Deus. E agora eu tô viúva. Tá viúva ainda não. Vai demorar pra ser viúva. Vai atrás dos meninos. Vai atrás dos meninos. Pra você me visitar no hospital. Vai atrás dos meninos pra você me visitar no hospital. Cadê os meninos? Vai buscar eu agora aqui. Vem no colinho. Vambora. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás do... Vai. Não, nós vamos esperar lá no hospital. Peraí que vamos ter que regatar outro presunto agora. O outro também já foi de ralo? Alguém quer uma... Foi. Uma droguinha. Não, eu tô vendendo. Pô, doutor. O outro. Alguém quer uma droguinha. Não, eu tô vendendo. Não, eu tô vendendo agora não, doutor. Valeu, valeu. De dedo, cara. Caiu. Puta que... Minha mãe caiu bem. Mas como é que é? Vai porque eu tô vendendo carne, não. Fui percada. Ok, ó. Fala pra ele que eu tô caído aqui já. Ele não tô indo pra trás. Aqui, ó. Aqui, doutor. Eu sei que ele é careca, mas ele merece dignidade também. Filho da dupla. Sei que ele é careca, mas ele merece dignidade. Valeu, nego. Vou lá, vou lá. Você zerou, ô, careca? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu gastei dia demais. Ô, mano. Hoje eu vim cá umas 10 vezes, ó. Por aí. Ó. Eu tô com uma ideia. Eu tô com uma ideia. Ah, aqui, ó. Opa. Seu polícia, tudo bom? Tem ninguém aí. Seu polícia? Seu polícia? Tem ninguém aí, não. Como assim? Ah, tem que ir. Fala aí, fala aí. Aqui. Aqui. Eu tô precisando conversar com um delegado. Eu acho que é da civil. O senhor sabe me informar onde que é? É, sabe ali a garagem onde você tira o seu carro apreendido ali? Sim. Ah, vim conversarinho e falava. Lúcia, a delegação da civil ali do lado ali, aquele prédio ali do lado. Ah, tá. É, eu também gostaria de conversar com o comando de vocês relacionado a um evento que eu quero fazer quarta-feira. E... Mas o comando não se encontra nesse momento. Não. Mas eu posso passar pra vocês e te dar o meu número, caso vocês conseguem entrar em contato? Posso explicar pra vocês? Pode, pode. É o que que acontece? A gente fez um leilão hoje de carros usados, né? A gente pegou um pátio, fizemos um leilão lá de carros usados e coisa e tal. E eu queria muito a escolta da polícia lá pra ninguém entrar com arma de fogo, né? Com faca, essas coisas, sabe? Sim. E vai rolar quarta-feira novamente, entendeu? Tô aqui no HP, sabe? Aí eu queria ver se ele conseguia mandar pra gente uma... um policiamento lá, entendeu? Uma VTR pra tá tomando conta dessas coisas pra gente ir lá, entendeu? Aí eu vou... Eu vou dar uma olhada, eu vou conversar com ele sobre isso aí, mas... Tudo bem, eu posso falar com ele. Porque eu quero fazer um negócio bem legalizadinho, bem bacana, sabe? Eu acho que vai ser interessante a gente tá fazendo esse tipo de coisa. Aqui, ó. Ah, tá. Eu mandei pro senhor. Mandou. Pera aí. Vicente Moreira, né? Isso. Vou colocar Vicente Moreira, polícia. Vamos mandar... Aí. Beleza, então. Aí você já deixa ele avisado, qualquer coisa amanhã eu entro em contato com ele, tá bom? Certo, sem problema. Ô, muito obrigado, viu? Tamo junto. Uma boa tarde pros senhores aí. Cadê meu carro? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Eu sou ladrão, rapaz. Agora eu sou um cidadão. Uber, Kelvin, à sua disposição. Tô precisando de uma picape cheia de som verde aqui na porta, por favor. Tô chegando em cinco minutos, aonde? Na porta do hospital. Tô chegando aí. Beleza. Você vai na porta do hospital ainda? Hum... Eu quero fazer um projeto muito doido agora, ô... Muito doido, mano. Muito doido. Você não tá entendendo o projeto que eu quero fazer agora. Mas muito doideira. Mas muito doido. Alfa. Eu tô com um projeto muito doido. Muito doido. Então, vambora. Não sei o que, cara, mas vambora. Vambora. Não sei o que eu quero fazer agora. Não sei o que eu quero fazer agora mesmo. Porque eu quero fazer agora. E aí, eu quero ir.